Olá pessoal, você está no Tojaco, quem fala com vocês é o Diego, e bom galera, nesse vídeo estarei trazendo para vocês um tutorial de como ter o navegador do Samsung Galaxy S8, que foi esse novo smartphone da Samsung anunciado recentemente que é muito top, então vamos trazer para vocês aqui uma novidade, que é de como ter aí o navegador dele, né? Eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo, aqui na Google Play Store, caso você acesse e apareça a mensagem que está disponível aqui para mim, que o meu dispositivo não é compatível, você acessa a opção de download 2, que será por forma de APK, aqui no APK Amigur, beleza? Você vem aqui e toca aqui na opção de download, e ele vai baixar o APK, feito o download, você vai até as configurações do seu aparelho, e aqui você vai localizar a opção de segurança, E ao acessar a opção de segurança, você vai ativar a opção de fontes desconhecidas, marque essa caixinha e dê ok, agora você poderá fazer a instalação do APK, clicando em cima dele, aqui na notificação, e aí você efetua a instalação dele, beleza? Após instalar, teremos aqui essa aplicação, então é só você executar ela, e teremos aqui essa interface muito bonita, né? Temos aqui esses dois pontinhos, que são aqui as opções, né? Do aplicativo, tem aqui a opção de compartilhar a página, né? Para você compartilhar aí o link, você tem aqui a opção de nova aba, dar um zoom manual, isso aqui é uma função que a maioria dos sites você pode fazer isso, claro, os sites que tem suporte mobile, Você também tem aqui a opção de tamanho de texto da página, né? Você pode aumentar o texto, olha só que interessante, né? E aqui você tem a opção de configurações do menu rápido, né? Para você desativar ou ativar opções. Aqui temos uma teca que dará automaticamente quando você clicar nela, ela vai te levar aqui para a tela inicial, né? Teca de início, tem aqui a teca de favoritos, né? Padrão, você pode acessar o seu histórico, as páginas recentes, E aqui tem a opção de abas, né? E olha só que interessante essa animação que ele faz, olha só que bonito, bem interessante, né? Você também tem aqui o modo anônimo, que se chama modo secreto, né? Não é possível gravar esse modo, então é bem seguro mesmo, gostei bastante. Então vamos acessar aqui o site que eu sou o redator dele. Então pessoal, como vocês podem ver, ele carrega bem rápido mesmo, né? Bem legal. E você pode aqui alternar entre as abas sem nenhum problema, né? Bem interessante mesmo. Um navegador com design e construção muito top mesmo, então tá de parabéns, né? Aqui em cima você tem esses três pontinhos, você tem a opção de compartilhar a página, Adicionar o favorito, salvar a página e todas as outras opções aí, né? Tem a versão para desktop e você tem aqui uma opção muito legal, que é a opção de extensões. Você pode adicionar extensões aí, como leitor de código QR, né? Bloquear conteúdo com propagandas e tals, né? Bem interessante mesmo. E você tem aqui a opção de assistente de vídeo, que você pode reproduzir vídeos na sua televisão sem precisar pausá-los, né? Muito interessante mesmo. Então é isso aí galera, o link para download estará abaixo na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. E é isso, fiquem com Deus sempre, até o próximo vídeo com mais um tutorial e até a próxima!